Música Vítima desastre natural, rua Nuloresen e sucola, rua Sáme, é cima o material de construção e a posto administrativo Sáme, Vila. Vítima desastre natural, rua Nuloresen e todo o material de construção e a autoridade de proteção civil pode construir rica, sirene e relativa e não é o estrago total de desastres naturais. O governo carregatou solidariedade para o município Manupay, Suku, Rola Rua, aldeia Grutulao e o Rema. Não é o que é apetado, mas uma cãe, o chefe da família Roloresen e todo o mundo é apetado. O governo pronto para apoio, primeiro evacuar e ter vítimas para ter seguro. Segundo, apoio à emergência. Terceiro, levantamento de dados ou de apoio à recuperação. E semana contada, terceira, não é? Dados, não é? Real, mas eu sou líder comunitária, autoridade, inclui a minha equipa, a PCNB, Rolão, levantamento e o terreno, a tudo que ataca, e está minha vítima, a moto, o Ronor Sintolo. E agora, eu dou material de recuperação e reconstrução da vítima, sirene, toona e repata ainda, a tudo, sirene, reconstruir para a sirene e repata. A vítima Luiz Magno Ateten agradece para o governo, e o secretário do Estado de Proteção Civil, também oferece o material de construção para a família vítima, sirene, onde ele fala, e o tempo, o Bessic. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL